Eu estou conversando hoje com o arquiteto Rogério Pérez e a gente está mostrando essa casa aqui em Tu, que é uma casa que faz parte desse condomínio, que está sendo formado. Já tem muita casa aqui, né Rogério? Muito. O condomínio é um condomínio que deu certo, né Silvio? É verdade. A gente fez a primeira casa. É, fizemos a primeira casa e já construímos mais de 18 casas, quase que 20 casas. E assim, a sua casa linda como essa, né? Muito bonita. Vamos falar um pouquinho da parte superior dessa casa, da parte íntima, né? São cinco suítes na parte superior e temos uma suíte aqui embaixo. Isso, são cinco suítes no superior. A de baixo, geralmente, a gente acaba construindo para uma comodidade, para a própria família ou para um hóspede, né? E a suíte do superior seria a suíte do casal, a principal, e as demais são dos filhos do casal, né? É uma casa muito prática, a gente percebe isso claramente, é uma casa muito prática, é muito confortável. É considerado como uma casa de campo, né, Rogério? É uma casa de campo, mas já com um aspecto de moradia. E as pessoas moram, viu? Porque hoje, Itú é uma cidade muito próxima já de São Paulo, muito próxima de Alphaville, aquela região do Tamboré, Alphaville. Então, hoje as pessoas nos procuram para construir já casas de primeira moradia. Então, o perfil dessas casas que nós fazemos hoje com, vamos dizer assim, cara de casa de campo, já são procuradas com... As pessoas moram mesmo. Com a moradia principal. Entendi. Vamos falar de um outro fornecedor que eu amo de paixão, que é papel de parede, que é a Orlean, né? A Orlean, ela é uma empresa muito conceituada, né? E é uma das empresas que patrocina o seu programa. É, e a Orlean, ela tem uma vantagem. Eles têm uma gama de papéis de parede fantástica. Então, isso propicia e facilita a nossa vida com relação a essa utilização. E nós utilizamos muito papel de parede, tecido, enfim. Então, ela tem nos atendido também com uma rapidez, agilidade, tendências de momento. É uma empresa muito legal. E o resultado sempre é muito bom, né? Muito bom, fantástico. Bom, bonito, né? É, porque como você tem essa gama de opções, você consegue fazer com tudo o caso e tudo o conversa e a coisa realmente acontece. É verdade. E o Rogério, assim, ele está cheio de fornecedores, né? E nós vamos falar de um outro fornecedor agora que é a Reveste, que trabalha com toda a parte de revestimento, né? A Reveste também tem nos atendido de maneira fantástica, porque os acabamentos da Reveste, tanto pastilhas, acabamentos em geral, pisos, vários tipos de porcelanato, pedras, enfim. Eles têm uma gama de produtos muito grande e têm um pronto atendimento. É, isso é bom porque quando você entra numa loja e você encontra tudo, já resolve a vida ali, né? Ah, sim, te facilita, né? Até na hora de expor os produtos, eles também nos atendem mandando os produtos para que a gente possa apresentar para os clientes e tem um showroom muito bonito também. É verdade. Rogério, e essa casa aqui, você, seus projetos, eles são muito conhecidos, muito comentados. Você é uma pessoa que você cuida do projeto como um todo, né? Então você tem um carinho muito grande também pela parte de lazer, né? Piscina, paisagismo, você sempre capricha muito nisso. E essa aqui também você fez a mesma coisa, né? A mesma coisa. E o terreno também favoreceu muito, né? O terreno é belíssimo, né? Tem uma área verde que abraça todo esse terreno que foi adquirido. E nós estamos preservando e integrando essa área comum do terreno, do condomínio, a área comum da casa. Então ficou um projeto muito interessante. É uma casa, assim, com o pé direito alto, né? E muitos vidros, panos de vidros muito grandes. E aí você traz essa paisagem linda para dentro da casa e acaba o resultado sendo muito bom, né? Tanto para quem está do lado de fora olhando para a casa, como quem está do lado de dentro olhando para fora, né? Tudo é bonito. E esses vidros, esses cachilhos, eles acabam emoldurando a paisagem e transformando numa grande galeria a casa, né? Com visuais diferenciados, sempre integrando o verde, a natureza. Então o projeto, ele fica muito interessante. E a gente vai falar agora de uma outra empresa, que é a Pedra Cor, que eu particularmente, eu gosto muito, né? O Sr. Carlos Vida sempre atende a gente muito, muito, muito bem, né? É, foi, foi, foi. E eu amo, eu amo o mármore, né? Eu acho que, sabe, eu sou apaixonada por mármore. Eu gosto de madeira, eu gosto de tudo, mas mármore eu acho que tem um... É, mármore, além de dar uma sofisticação para o ambiente, ele, ele, hoje é uma pedra que ela... O mármore, ele não sai de moda, ele não sai de... a tendência é sempre baseada em pedra, em mármore. Então isso daí é uma coisa que é boa de trabalhar, porque você acaba sempre estando, estando com uma tendência, né? Seguindo uma tendência atual. Fora que é bonito, né? E prático também, né? Bonito, prático, fácil de trabalhar. Quer dizer, é um material fantástico, a gente utiliza muito. Rogério, vamos falar desse lançamento seu que você vai fazer agora, né? Entendeu? Já está fazendo, né? Já. Aqui em Porto Feliz, você está lançando um condomínio seu. Tudo é dele agora. É o condomínio Vila Figueira. É um condomínio com serviços inclusos, né? Ou seja, um condomínio dentro do condomínio. Ou seja, é um plus de moradia dentro do condomínio que já é um sucesso. Com serviços, com toda a parte de apoio de segurança, ou seja, a segurança da segurança, com casas de 350 metros, quatro suítes, cinco suítes e projetos que podem ser desenvolvidos a partir da compra, de acordo com... Como todas as casas ainda não estão prontas, nós estamos desenvolvendo projetos específicos com a mesma... com a fachada, com a mesma... com a mesma cara, com a mesma linguagem de projeto. Porém, a gente consegue individualizar cada casa para cada proprietário. É um projeto muito interessante. E assim, o Rogério, ele faz trabalhos em todo o Brasil e eu gosto muito de um condomínio particular que você... particularmente eu gosto, né? Que é o Jardim Acapulco, número já, que você assim, tem obras maravilhosas, né? É lá, eu construí muito lá, né? Lá nós construímos mais de 350 casas, residências. Muita coisa, né, menino? Muita coisa. A gente vai passar nas ruas do Acapulco assim e falar, esse aqui do Rogério, essa do Rogério, essa do Rogério. É, isso é um projeto especial, porque cada um tem uma história, né? São projetos muito legais. São muito bonitas as casas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A Veja Sacada, sediada na capital de São Paulo, especializada em envidraçamento de sacada, possui mais de 10 anos de experiência. A empresa possui equipes de profissionais altamente qualificados e produtos com certificado de qualidade. Isso 9001 de 2008, adequados às normas exigidas pela ABNT NBR 16259 de 2014. 14. Vidros da marca Guardian, vedação com escova adesiva 3M, fechadura com chave para travamento do sistema, rodanas e eixos blindados em aço inox, perfis de alumínio com pintura eletrostática ou anodizada. Os produtos são testados dentro de um laboratório de ensaio pelo Instituto Falcão Bauer, órgão credenciado pelo Inmetro. O sistema Veja Sacada oferece 5 anos de garantia. O diferencial da Veja Sacada é o respeito ao cliente e rapidez na entrega de seus produtos com qualidade e no comprometimento do pós-venda, todos integrados para melhor atendê-lo no acompanhamento de cada projeto com flexibilidade e excelência. Desta forma, a empresa está mais presente e proporcionando um atendimento técnico e personalizado aos clientes, possibilitando total eficiência na execução dos serviços prestados. Com 30 anos de história, a Orleans se consolida como uma das principais importadoras e editoras de revestimentos de parede e tecidos do país e uma referência nacional no segmento. Com showrooms no Rio de Janeiro e São Paulo, está presente também em todos os estados brasileiros, através de sua rede de revendas e franquias, e inaugura seu primeiro showroom internacional em Miami, no Design District. Representa com exclusividade no Brasil mais de 20 das melhores marcas mundiais, que somam mais de 50 mil referências e conjugam tecnologia, design e responsabilidade ambiental. A Pedra Cor encabeça uma nova geração de empresas do ramo de pedras ornamentais, que tem como foco o atendimento personalizado ao cliente. Nosso time de especialistas entende a linguagem e as necessidades inerentes aos projetos em que atua, procurando sempre assistir de forma proativa na escolha dos melhores materiais, cores e acabamentos, bem como na otimização de matérias-primas e, principalmente, custos. Combinando experiência, design arrojado e preço competitivo, estamos construindo a reputação de uma empresa preocupada em relações duradouras. Para nós, cada projeto é único e necessita ser encarado de maneira distinta. Ícone do segmento de alto padrão, Rogério Pérez assinou centenas de empreendimentos de alto nível no Brasil e no exterior. Sua equipe multidisciplinar trabalha de forma integrada para a construção de obras residenciais, comerciais, condomínios e empreendimentos imobiliários. O estilo de suas obras é peculiar. Transita e mescla padrões que vão do clássico ao contemporâneo, em projetos residenciais, comerciais e condomínios multifamiliares. Os serviços prestados vão desde a escolha do melhor terreno até a obra finalizada. Rogério, o nosso programa acabou e eu quero te agradecer por esse presente maravilhoso que você nos deu novamente. Eu amo de paixão fazer seus trabalhos, fora que eu adoro você. Muito obrigada. Obrigado, é recíproco verdadeiro, adoro o teu programa, adoro você como pessoa, como amiga, como profissional. E estou à disposição. Para mim é uma alegria estar no teu programa, passando essas informações e passando esses momentos gostosos. Obrigada. E a gente vai voltar com o Rogério e com mais casa, no Acapulco, viu? Obrigado. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti